E aí galera, tudo bem com vocês? Começou mais um vídeo aqui, vamos mostrar as coisas que ganhamos numa miga, referente ao vídeo anterior que a gente foi lá na roça. Ganhamos esses dois chuchus com broto já, e esse aqui sem broto que vai esperar nascer para começar a plantar ele. Também referente ao vídeo pessoal, ganhamos muda do bálsamo, e além do bálsamo, ganhamos também aqui o açafrão. Muitos conhecem o açafrão assim, comprado em mercado. Esse ganhamos também um amigo, o açafrão da terra, ou conhecido como curcuma. Isso daqui é tudo raiz, raiz do curcuma ou açafrão da terra. O mercado ele vem assim, no saquinho e em pozinho pessoal. E além da raiz, iremos fazer também. Acompanha nós aí no canal, vou mostrar tudinho para vocês. Olha pessoal, que lindo, ó. Essa é a raiz da terra. E esse já é o pó, ó. Fica ligado aí pessoal, vamos plantar e no próximo vídeo vou mostrar para vocês como fazer o açafrão da terra. Pronto galera, agora aqui eu vou furar para plantar o chuchu. Vou furar com a furadeira, vocês podem furar com o ferrinho quente, esquentar no fogão mesmo, para furar aqui. Eu vou fazer na furadeira que é mais prático. Então pessoal, enquanto ele está furando ali, dá uma olhada aqui, ó, no almeirão roxo, que bonito que está as folhas, ó. Que lindo. O cardal deu uma trela aí, ó, parou de comer as folhas. Está ficando bonito, ó. Enquanto o Léo está furando aqui, eu vou encher aqui um vaso aqui para onde a gente vai plantar um chuchu, tá bom? Aqui eu uso a mão mesmo pessoal, ó, mais rápido e mais prático também. Aqui não tem frescura não, é mão na terra. Simbora! Acompanha aí nós aí. Furei aqui pessoal, ó, esses furinhos. Eu fiz dois, quatro, seis, oito, nove furinhos. Ó, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove furinhos. Agora eu coloco a terra também. Um para o lado e outro para o outro. Simbora pessoal, veja aí, ó. Aqui a gente vai plantar o curcuma, o açafrão da terra, tá? Nunca prantei. A folha, a folha do açafrão da terra, pessoal, parece aquela planta, parece uma banana a folha delas, tá? Depois eu vou colocar a foto do açafrão para vocês verem aí, tá bom? Mas eu vou mostrando no decorrer aí do prantio para vocês verem. Nossa terra não vai dar, vou pegar mais ali, pessoal. Ó, agora eu vou mostrar aqui, planta no chuchu. Tem gente que fala que é para baixo, para cima, deitado. Mas eu não tenho muita pensão que o broto já saiu nascendo para cima. Então, eu já vou colocar ele para cima, fazer o buraco aqui, ó. Colocando ele. Vou colocar a terra aqui. Pronto. Chuchu plantado. Pessoal, depois que o Léo plantou o chuchu, vou plantar aqui, ó, o nosso bálsamo. O bálsamo, é, muitos, vem aqui, ó, arranca uma folhinha e mastiga, que é bom para o estômago. Outros, coloca em salada. Outros, quando machuca, pega aqui, ó, a folhinha aqui, ó. Vou arrancar essa folhinha que está velha. Corta assim, ó, e passa no machucado, que é muito bom. Nunca testei, mas mastigar igual folha de hortelã, sim. Vou plantar isso aqui do lado também, pessoal. Agora, vou pôr aqui, ó. Agora, vou plantar o nosso açafrão da terra, tá? É a primeira vez. Mas vamos testar aí para ver o que acontece. Isso é por volta de uns sete, oito meses para colher. Ele, a gente planta ele aqui, ele sai a folha, nasce a folha. Aí, como que eu vou saber se está bom? A folha tem que secar, como fosse a batata, secar totalmente. Aí, vai estar bom, tá? Vamos lá, ó. Eu vou plantar essas duas raízes aqui, pessoal. Mas a gente vai mostrando aí para vocês, acompanhando aí o crescimento, tá? Ó. Agora, eu vou molhar. Primeiro, o chuchu. Já temos aqui, ó. Já para ele já subindo aqui, ó. Tá? Que é a parreira dele. Agora, vou olhar o cuncuma. E o nosso bálsamo. Tá bom, pessoal? A gente vai mostrando aí o crescimento deles, tá bom? Então, galera, agora eu vou encerrar o vídeo aqui, colhendo um alface. Ó. Colhendo ele. Tirar a terra. Essas folhas ruim. Ó. E agora, encerrar o vídeo mesmo. Se inscreva no canal. É... Deixa o like. Ative o sininho para receber todas as notificações. Um abraço. Forte abraço. Fiquem a todos com Deus. Tchau. Tchau.